Depois de outros países recusarem a realização da Copa América, o Brasil aceitou sediar a competição, apesar dos protestos da população e de entidades de saúde que apontam que esse evento pode contribuir para a maior disseminação do novo coronavírus, além de fornecer a chegada de novas variantes no Brasil. O presidente da República afirmou que tal decisão contou com aval de V. Exª. Acabamos de ver. Em quais estudos V. Exª se baseou para dar aval à decisão do governo brasileiro de sediar a Copa América? Senador, a prática de esportes e de jogos é liberada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas, dentro de um ambiente controlado, sem público no Estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo, o paciente ficou hospitalizado e não houve consequências. Está acontecendo a Taça Libertadores da América, está acontecendo as eliminatórias da Copa do Mundo. A Sul-Americana, esse final de semana, um campeonato pan-americano de ginástica no Rio de Janeiro. De tal sorte que o esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Os exames de RT-PCR que são requeridos para a entrada de cidadãos desses países da Copa América ocorrem normalmente independente de futebol. Qualquer cidadão da Argentina, do Equador e dos países da Copa América entra no Brasil com o exame de RT-PCR. O transporte dos jogadores nos ônibus ocorre de maneira controlada, com o uso de equipamento de proteção individual, de face shield. Os atletas saem do ônibus, vão para o hotel. No hotel, eles ficam isolados num quarto. Eu pedi à diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia para fazer uma revisão sistemática da literatura. e nessa revisão sistemática que eu posso passar para os senhores, não consta que essa prática aumente o risco de circulação do vírus que possa colocar em risco a vida dos jogadores ou a vida dos membros da comissão técnica. Então, a minha função nesse episódio não foi dar aval para acontecer ou não Copa América no Brasil, porque isso não é a função do Ministério da Saúde. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da CBF e da Comebol. E são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Destaco também que as autoridades dos estados que aceitaram realizar a Copa, aqui, Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, elas estão de acordo com esse tipo de atividade e a fiscalização, ela se dará por parte das autoridades sanitárias desses municípios. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde.